Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título a missão do besouro. Bem, meus queridos irmãos, nós que fazemos parte de uma filosofia vegetariana de vida, compreendendo o nosso débito imenso para com os nossos irmãos animais, e tendo a visão de que eles são terráqueos como nós, pensamos também que isso não é favor algum, mas sim uma obrigação nossa, que temos e possuímos uma visão holística da vida. Mas se o nosso respeito aos animais, às vezes num planeta ainda tão atrasado como o nosso, ainda choca, confesso a vocês que às vezes eu fico com a alma abismada pelo tremendo amor e compreensão mais alta de espíritos maravilhosos, como Francisco de Assis, por exemplo, que não amava apenas aos animais, amava o irmão sol, a irmã lua, o irmão lobo, a irmã pedra. Então amava tudo que existia na criação, na sua visão de um holus universal. Pois bem, mas não vamos tanto ficarmos aqui somente com Francisco de Assis, porque ele foi o mais perfeito símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui narrar uma passagem de alguém mais próximo de nós, mas alguém também muito caro ao nosso coração. Vejam bem, meus queridos amigos e irmãos. Vamos falar aqui sobre a missão do Besouro. É que certa feita lá em Uberaba, o querido Chico Xavier, com o também querido Valdo Vieira, datilografavam as mensagens psicografadas por Emmanuel e André Luiz. Então, certa vez, após uma reunião mediúnica, Chico Xavier e Valdo Vieira estavam datilografando essas mensagens recebidas. Chico datilografava uma mensagem de Emmanuel, naquele momento, e Valdo uma de André Luiz. Então, um besouro que ali voava cai exatamente na máquina do nosso querido Valdo Vieira. Valdo pega o besourinho e atira-o com toda força na parede. O besouro levantou o voo novamente e torna a cair na máquina do querido Valdo. Valdo, mais uma vez, torna a pegar o besourinho e arremessa-o mais violentamente agora no piso do apogento. O besouro, mais uma vez, insistentemente, levanta a voo e agora cai na máquina do nosso querido Chico Xavier. Este, pega o besouro, com todo carinho e cuidado, abre a janela da sala e solta-o lá fora, no jardim. Dizendo assim, besourinho, se você não conseguiu desencarnar através do querido Valdo, é porque você é como eu, tem uma bela missão a cumprir no mundo. Vá com Deus, vá com Deus. Então, meus queridos e amados amigos, fica aí essa singela passagem da vida deste homem extraordinário, não é? Então, isso revela realmente a sua grandeza da alma. E quero deixar aqui que temos um compromisso para com todos os seres da criação, principalmente esses mais menorezinhos. Então, como diz o querido André Luiz, que no futuro o estábulo será tão sagrado quanto lá, mas vejam bem esse nosso respeito aos animais, que se estenda também a todos os insetos da criação. Olhemos com carinho para o besouro, para a muriçoca, para o pernilongo, então, para todos esses amados irmãos, porque eles cumprem, sim, uma função nobilitante na sua vidinha para seres cegos como nós, tão insignificante, mas de uma significância imensa para os planos da criação. Ok? Desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, que pacientemente me escuta. Envio-te um beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações.